Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Comi eu, gás em mim, comi eu, gás em mim Mete na chota encontrada com a vara piripim-pim Comi eu, gás em mim, comi eu, gás em mim Mete na chota encontrada com a vara piripim-pim Passa a planetara no beco de mim pra tu vai me mamar Passa a planetara no beco de mim pra tu vai me mamar Passa a planetara no beco de mim pra tu vai me mamar O DJ OTR bota elas pra 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 mamar Vai, 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 vai